É o Lilton Zero 11, o bruxo de Itacoa Eu sou o MC Silva e vou te passar a visão Vai, joga a bucetinha pros menores da facção 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 Foi piranha do casarão, piranha do casarão Vai, senta aqui pros menores que tá clonando o cartão Vai, senta aqui pros menores que tá clonando o cartão Joga a bucetinha pros menores da facção Joga a bucetinha pros menores da facção Foi piranha do casarão, piranha do casarão Vai, senta aqui pros menores que tá clonando o cartão Vai, senta aqui pros menores que tá clonando o cartão Senta aqui, meu nome Senta aqui, meu nome Tá correndo o caetão Senta aqui, meu nome Tá correndo o caetão